A Rascaeta trocando o Flamengo por um time do Egito e Caleri voltando ao São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola Responda a essas duas perguntas, quero falar também sobre Rafael Veiga, que teria sido especulado no Olimpíquio de Marseille a pedido de Jorge Sampaoli, para completar novidades a respeito do Corinthians, que vive em crise mesmo depois da vitória contra o São Caetano e por último a volta de Guerreiro aos campos depois de quase sete meses. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, alguns rápidos e importantes lembretes. Primeiro pedi para deixarem like no vídeo, depois para se inscreverem no canal. Por último, queria contar que tem programa do Nicola nessa segunda-feira, de segunda a sexta, sempre às oito da noite, com entrevistados e com muita interatividade. Vocês vão mandando perguntas e eu vou respondendo, combinado? Agora, antes de passar as informações, só queria deixar um recado bem importante. Quero começar o vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre apostas esportivas, né? Então deve saber que a Netbet é referência no assunto e tem um dos maiores e mais confiáveis sites de aposta do mundo. A Netbet é uma empresa que já atua nesse segmento há mais de 20 anos. Isso mesmo, mais de duas décadas. E é parceira de alguns dos principais clubes do mundo. Para completar, a Netbet ainda oferece uma equipe de suporte totalmente brasileira para te ajudar 24 horas por dia. Mas bora para a parte que interessa. Com esse link que está na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para o site da Netbet e, usando o cupom YouTube, você passa a concorrer a prêmios em dinheiro toda semana. Sem falar que você ainda pode faturar muito com suas apostas. Então cadastre-se agora mesmo na Netbet, faça a sua aposta e concorra a tudo isso. Netbet.com.br, o site dos campeões. Agora começar o vídeo falando a respeito de Paolo Guerreiro, que enfim voltou a jogar pelo Internacional depois de 210 dias ou sete meses. Ele foi relacionado e esteve nos minutos finais da partida do Internacional contra o Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Vitória por 4x2 do Inter contra o pequenino time do Ipiranga. E ele entra quando o time perdia por 2x1. O Ipiranga ia vencendo por 2x1. Ele entra aos 20 minutos do segundo tempo. Depois da partida, o Guerreiro descreveu da seguinte maneira a emoção de ter voltado a jogar. Muito feliz por voltar após quase sete meses. E eu achei que não entraria. Fiquei surpreso em entrar num jogo com 2x1 para o adversário. Estou me sentindo bem. Muito, muito bem. Fecha aspas. Os gols da vitória do Inter foram marcados por Yuri Alberto, Zé Gabriel, Edenilson e Patrick. O Cristiano e o Maurício marcaram a favor do Ipiranga. É legal contar que o Edenilson marcou aos 90, o gol da virada 3x2. E o gol do 4x2 foi marcado pelo Patrick somente aos 94. Com a vitória internacional, pulou para o terceiro lugar no Campeonato Gaúcho. Sete pontos conquistados. Os mesmos sete do Ipiranga, que é o segundo colocado. A liderança isolada é do São Luís, com 9 pontos conquistados. Bora falar agora a respeito do Corinthians, que venceu o São Caetano por 1x0 com o gol de Bruno Mendes. Zagueiro que atuou improvisado na lateral esquerda, marcou o único gol da partida. Gol que fez com que o Corinthians pulasse para a primeira colocação do seu grupo. Apesar disso, a crise envolvendo a pandemia da Covid, o surto de Covid no Corinthians, continua rendendo. E causou uma crise interna. É que antes da partida, o doutor Ivan Grava, médico há bastante tempo no Clube Filho, do Joaquim Grava, que é médico, ainda é um consultor médico do Corinthians, o doutor Ivan Grava pediu demissão. E entre outros motivos, o principal é que ele alega que os jogadores não seguiram alguns protocolos estabelecidos internamente. Depois da partida, ou melhor, antes da partida, mas em meio a todo esse contexto, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, veio a público para esclarecer a situação. E o Duílio disse o seguinte, abre aspas, Quero deixar muito claro o que ocorreu. Não existe nenhum problema de descumprimento de protocolo por atletas, funcionários ou diretores. Isso nunca ocorreu. Essa conversa não existiu, fecha aspas. Depois o Duílio explicou que a divergência que levou o doutor Ivan Grava a pedir demissão se deu por causa do tempo de recuperação dos atletas. Para o doutor Ivan Grava, atletas que tivessem a Covid, mas não apresentaram nenhum sintoma, poderiam voltar depois de 10 dias. Já aqueles que tiveram algum sintoma mais grave, precisariam de 15 dias para se recuperar e para estar à disposição nos treinos. O Corinthians preferiu seguir uma cartilha estabelecida entre clubes e também por um departamento médico exterior ao Corinthians. O doutor Ivan Grava se sentiu desprestigiado e pediu demissão. Esse teria sido, de acordo com o presidente do Corinthians, o que motivou a demissão, o pedido de demissão por parte dele. A partir de agora, como o doutor Júlio Stancati, que é outro médico do departamento de futebol profissional, testou positivo para a Covid e está afastado, nesse momento o departamento de futebol vai ficar sob responsabilidade do Euris Fontini, que estava na base e vai ficar provisoriamente no profissional. Vale a lembrança de que foram quase 40 casos de Covid-19 nos últimos dias, entre atletas, funcionários e até dirigentes. E houve muita repercussão interna, baseando-se no fato de que atletas estariam não se cuidando tanto. A suspeita é que a contaminação partiu do Vitinho, atleta que era da base e chegou ao profissional, e pode ter contaminado todos os outros a partir das refeições. No refeitório pouca gente usa máscara e há muito contato. O Corinthians que aos pouquinhos vai reintegrando os atletas que testaram positivo para a Covid. Bora falar agora sobre Rafael Veiga. Uma pergunta que me foi feita na live do Nicola nesse domingo foi se o Rafael Veiga poderia se mudar para o Olympique de Marsella a pedido de Jorge Sampaoli. É natural que a partir de agora muitos nomes brasileiros sejam especulados no Olympique de Marsella. Primeiro porque o Sampaoli conhece a fundo o futebol brasileiro, depois porque ele acaba de se mudar para o clube francês. Tem outro ponto também que joga a favor que é a economia. Na França com o euro valendo sete reais, é natural que os reforços aqui sejam bem baratos aos olhos dos franceses. Então vocês podem se preparar para uma avalanche de especulações envolvendo atletas brasileiros no Olympique de Marsella. Depois que me perguntaram, resolvi checar com o André Cury, que é o representante legal do Rafael Veiga. Ele até me ligou durante a live, no meio da live, eu parei a live para atendê-lo e ele perguntou de onde teria surgido essa notícia e assegurou que ninguém do Olympique de Marsella, muito menos o Sampaoli, eu o teria procurado para falar a respeito do Rafael Veiga. Veiga que renovou no ano passado o seu contrato, contrato só até o fim de 2023, o Palmeiras está bem seguro em relação a isso, e não parece ter plano de vender o Rafael Veiga, especialmente depois da ótima participação que ele teve na Copa do Brasil, foi eleito o principal jogador do torneio. Em meio a essas especulações que eu já imagino que vão se tornar cada vez mais frequentes, também começaram a especular a possibilidade de o Sampaoli pedir jogadores do Atlético Mineiro. Aí talvez seja ainda mais natural, até porque ele trabalhou com os atletas do Galo e certamente conhece a fundo quem poderia ajudar na França. Mas imaginam que esse período de, para valer de interesse do Olympique de Marsella, talvez dure um pouquinho mais. A tendência é que primeiro ele queira conhecer o atual elenco do time francês, ele acabou de chegar, comandou o time em duas partidas, as duas vitórias do Olympique de Marsella, para a partir daí identificar as necessidades e partir na busca por reforços. A pergunta que o torcedor do São Paulo mais faz nos últimos anos é, Jonathan Caleri está voltando ao Morumbi? E essa especulação começou forte nos últimos dias, depois que a TNT na Argentina afirmou que Hernán Crespo indicou a contratação do Caleri. De acordo com os argentinos, a negociação com o Borré do River Plate está muito complicada, por causa das altas cifras, e a partir daí a pedida do Crespo teria sido pelo Caleri, atacante que nesse momento veste a camisa do Osasuna, time da primeira divisão da Espanha. Bom, deixa eu dar uma contextualizada só primeiro sobre o Caleri, para depois te contar o que me disse o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. O Caleri passou pelo Morumbi em 2016, foram só seis meses, período mágico. 16 gols marcados, sendo nove na Libertadores da América. Ele foi o grande protagonista daquela ida do São Paulo até as semifinais da Libertadores, até por isso é tão querido pelo torcedor. E ele e o pai dele, o Caleri e o pai, vira e mexe e alimentam essa especulação, esse sonho do torcedor em relação à volta. O Caleri e o pai dão esperança, dizem que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Recentemente, inclusive, o Caleri deu uma entrevista à agência AF, e disse que pretende continuar no Sassuna, mas não fechou as portas para a volta ao Brasil, mais especificamente ao São Paulo. É legal contar que os direitos econômicos do Caleri pertencem ao Deportivo Maldonado, que é um time de Uruguai, é um time uruguaio de fachada. Ele existe, de fato, mas não é propriamente o Deportivo Maldonado quem manda nos direitos econômicos do jogador. Quem manda é um grupo de empresários que o comprou do Boca Juniors e desde então tem emprestado o jogador para vários clubes. Já foram seis. O São Paulo, o West Ham, o Las Palmas, Alavés, Espanhol e agora o Sassuna. A tendência, o contrato dele com o Sassuna de empréstimo termina agora na metade do ano, o que poderia facilitar a vinda ao Brasil ou então a uma extensão do contrato. O que eu fiz? Mandei mensagem para o Júlio Casares, presidente do São Paulo, Júlio, estão especulando na Argentina, tem muita gente perguntando aqui, torcedor de São Paulo, tem alguma chance de o Caleri ser contratado? A frase dele foi a seguinte, abre aspas, não vejo nenhuma chance, fecha aspas. O Júlio não fechou as portas, não disse que o São Paulo não consultou. O que ele está cravando é que agora não há a menor possibilidade. Primeiro porque o São Paulo não vai fazer um investimento alto para a compra dos direitos econômicos. Depois porque enquanto tem o jogador ganhando em euro na Europa, fica absolutamente difícil competir. Então, diante desse cenário, é melhor a gente descartar a contratação do Caleri, pelo menos de forma momentânea. O São Paulo que está buscando muito um atacante, um atacante de referência. Já foram vários os nomes especulados. O Diego Costa, dá para descartar. O Borré ficou difícil, embora o São Paulo ainda busque um investidor. O Tiquinho Soares, nos últimos dias, foi procurado. O atacante que está livre no contrato, ele foi para a China, ficou cinco meses sem receber e foi à FIFA para rescindir seu contrato. Só que o Tiquinho pediu muito e deve ir jogar ou na China ou no Oriente Médio. Teve também alguns outros nomes sendo especulados, mas nesse exato momento, se não der certo a negociação com o Borré, São Paulo volta a estacar zero na busca por um artilheiro, por um fazedor de gols. Só antes de mudar de assunto, ainda sobre o tricolor, vale a ressalva de que o São Paulo fez um protesto oficial à Federação Paulista de Futebol pela péssima atuação do trio do quinteto de arbitragem na partida contra o Novo Horizontino, derrota por 2 a 1 no sábado. Tem um pênalti claríssimo em cima do Luciano que a Edna em campo não marcou e que o pessoal do árbitro de vídeo não a chamou para que pudesse avaliar o erro. E aí até mandei mensagem para o Júlio para perguntar se a Federação Paulista tinha se posicionado, tinha dado alguma resposta ao São Paulo. De forma pública, a Federação Paulista admitiu o erro claro e óbvio ao não dar o pênalti. Também houve um contato com o São Paulo e nesse contato a Federação afirmou que colocaria todo o quinteto de arbitragem, tanto a Edna Alves em campo quanto o pessoal do árbitro de vídeo, na geladeira, na reciclagem, para que eles pudessem refletir a respeito do grande erro que cometeram. Agora fechar o vídeo te explicando que história é essa de que Arrascaeta pode ir para o Egito. Vou começar desde o começo. Na noite desse domingo, durante o Sport Center, programa jornalítico da ESPN, o Djalminha, que é ídolo do torcedor rubro-negro, afirmou que existe uma insatisfação do staff do Arrascaeta em relação aos dirigentes do Flamengo. Inclusive ele completou que por causa dessa insatisfação, o Arrascaeta não se apresentará junto dos demais atletas nessa segunda-feira quando termina o prazo, o período de duas semanas de férias. O Flamengo logo depois se prontificou a explicar que o Arrascaeta não se reapresenta nessa segunda-feira porque pediu a autorização para voltar na terça. Como ele foi para o Uruguai para ficar com a família, para chegar na segunda-feira, por causa da escassez de voos em relação à pandemia, ele teria de ter embarcado na sexta-feira e perderia alguns dias de folga. Ele teria pedido, de acordo com o Flamengo, uma autorização, tanto para a comissão técnica quanto para a diretoria, para embarcar na segunda-feira, se reapresentando na terça-feira e o Flamengo deu ok. Então essa é a justificativa do Flamengo em relação à informação do Djalminha, de que ele não se apresentaria nessa segunda-feira por causa de uma irritação, de uma insatisfação do staff e do jogador em relação à diretoria. A diretoria, por sinal, assegura que não sabe nenhum motivo de insatisfação ou de uma irritação por parte dos representantes do Arrascaeta. Fui tentar checar com as minhas fontes e o que eu consegui apurar é que o Arrascaeta tinha a promessa dos dirigentes do Flamengo de que no fim do ano passado conversaria sobre a possibilidade de um aumento salarial. Até porque vários atletas do Flamengo já tiveram direito a um reajuste, especialmente depois dos últimos títulos. Foram vários em 2019, na temporada de 2020, o Campeonato Brasileiro. Só para citar alguns que tiveram aumento. O Bruno Henrique teve um aumento considerável, já ultrapassou a marca de um milhão de reais por mês de salário. O Gabigol, depois de ser comprado, também passou a ganhar muito mais. O Everton Ribeiro e o William Arão recentemente tiveram seus contratos melhorados. E o Gerson já foi chamado para começar a conversar. A ideia do Flamengo é estender o contrato do Gerson e ao mesmo tempo dar um aumento salarial para ele. Faltaria entre todos esses caras do meio para frente e somente o Arrascaeta, que teria ouvido essa proposta, essa promessa no fim do ano passado, mas até agora ninguém o procurou para tratar sobre isso. E agora o Arrascaeta se aproveitaria dessa situação para cobrar os dirigentes do Flamengo em relação a esse aumento salarial que até agora não chegou. Em meio a tudo isso, o Pedro Henrique Torre, que é repórter da ESPN, em cima da notícia do Djalminha, trouxe uma outra informação de que tem um time do Egito disposto a contratar o Arrascaeta. Aí eu me pergunto, será que um time do Egito vai ter a capacidade financeira de desembolsar uma grana para comprar o Arrascaeta? Com a lembrança de que o Flamengo desembolsou, somente em relação ao Cruzeiro no primeiro momento, 15 milhões de euros. acho que vai ser, se confirmar esse interesse e essa proposta, uma das maiores, talvez a maior transferência da história no clube egípcio. E aí tem outra, será que para o Arrascaeta seria interessante se mudar para o Egito? Se eu sou torcedor rubro-negro, eu não fico preocupado com qualquer possibilidade de mudança para o Egito. Essa proposta, por mais que ela exista, nem estou desconfiando disso, mas eu acho que é muito difícil que ela aconteça. O Arrascaeta, se for mudar, vai querer se mudar para um futebol europeu, para um clube grande. Se não for para um clube grande da Europa, para um clube médio ou talvez para jogar na China, para jogar no Oriente Médio com um salário gigante. E não no Egito. O Arrascaeta tem potencial para jogar no mercado melhor do que o mercado egípcio. É importante contar que o Arrascaeta hoje ganha na casa dos 900 mil reais por mês. Tem pelo menos seis jogadores no elenco profissional do Flamengo que ganha mais do que o Arrascaeta e até por tudo que já fez com a camisa rubro-negra. Acho que mereceria esse reajuste salarial. É a forma que ele encontrou para dar uma pressionada em Marcos Braz e companhia. Flamengo que nas últimas semanas tem demonstrado muito rigor em relação a esses aumentos. Primeiro com o Diego Alves na renovação do contrato. O Diego teve de aceitar uma renovação sem aumento. E depois com o Rafinha, que ainda não foi anunciado exatamente porque o Flamengo não quer ceder e chegar na grana que o Rafinha pede. Para completar, o Flamengo quase teve de comprar mais 25% dos direitos econômicos do Arrascaeta que pertence ao defensor do Uruguai. Se o Arrascaeta tivesse disputado 4 mil minutos na temporada passada, estava previsto em contrato essa compra, que representaria mais um belo dinheiro que o Flamengo não gostaria de gastar. Como o Arrascaeta não ultrapassou os 4 mil minutos, o Flamengo não teve essa obrigação e abriu mão de adquirir mais 25% dos direitos econômicos. Nesse momento tem 75% e imagino que mais cedo ou mais tarde vai precisar ter essa conversa de homem para homem entre dirigentes do Flamengo e o Arrascaeta para a prorrogação desse contrato com direito a um aumento salarial. Ele fez por merecer, tem jogado muita bola. Para fechar, mais duas informações sobre o Flamengo. O Natan, de fato, se acertou com o Red Bull Bragantino. Ele fez, nesse domingo, sua última partida com a camisa do Flamengo. Inclusive, foi o capitão na derrota por 1x0 contra o Fluminense. Esse, para mim, é resultado injusto. O Natan, entre segunda e terça-feira, será apresentado no Red Bull Bragantino. Empréstimo até dezembro. Se o Red Bull Bragantino, se ele disputar 25 jogos, pelo menos, com a camisa do Red Bull Bragantino, haverá necessidade da compra, em definitivo, no valor de 22 milhões de reais. Tem até uma divergência em relação a esse número, eu quero apresentar os dois. O Flamengo assegura que o empréstimo vai valer 5 milhões de reais e que, se o Red Bull Bragantino quiser comprá-lo, vai ter de desembolsar mais 22 milhões. 5 mais 22 dá 27. Já o Red Bull Bragantino assegura que todo o pacote envolvendo empréstimo e compra vai ser fechado por 22 milhões de reais. A única coisa que não tem divergência é que, se ele disputar 25 partidas ao longo desse ano, com a camisa do Red Bull Bragantino, haverá a obrigação da compra do atleta de 20 anos de idade, jogador bastante promissor. E, por último, para encerrar de vez, o Gabigol se envolveu numa baita confusão, foi visto numa festa, num cassino clandestino, na madrugada desse domingo aqui em São Paulo. Chegou a ser levado para uma delegacia, teve de prestar esclarecimentos e agora vai ter de responder a duas acusações. Uma por jogos que não podem, jogos de cassino, a outra em relação a um crime contra a saúde, por causa da pandemia, lockdown e tudo mais. A novidade é que o Flamengo decidiu que não vai multar o Gabigol. O Flamengo entende que o Gabigol não feriu a imagem do clube, não estava vestindo a camisa do clube, embora de período de férias. Até por isso vai passar, não sei se dá para dizer que vai passar o pano, mas não vai ser severo com o jogador. Havia quem defendesse que o Gabigol tomasse uma punição, perda de salário. Isso está descartado. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscrevas. A gente volta a se encontrar no meio da tarde com mais um vídeo. E às oito da noite tem o programa do Nicola, com informações, interatividade, entrevistas, tem bastante coisa legal. Conto com você tanto à tarde quanto à noite. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.